Quem está aí? Em suas mãos. Escolha-me, Pares. Eu sou Hera. Posso dar-te uma riqueza inigualável. Atena te trará vitórias e glória para sempre. Olha para isso, Pares. Viu o que Afrodite dá? A mulher mais linda do mundo. Helena. Tempo você? Já não se aponta e G spaceship회. Mozulho, Paulo.